E aí Kiparesma, anda a braba porra, que tudo escuta e aleijado dança Esse daí é o Kiparesma porra, é o foco do Youtube e o rei das filas Eita porra Convoquei uma mina para minha base, posta meu ao vivo que está à vontade Saindo da praia pra entrar, uma saia de foto na piscina, direto pra lá Tranquila, tu é Patricinha, vale de favela, tem lance e balinha E pra completar o uísque, tequila, sempre bem trajado, cabelo cortado, ela rei Com pai ou menor, tá joado, novinha safada rola, se essa escolhe que tu quer pode, fica à vontade Pra piscina ou laxa, pra piscina ou laxa, novinha safadinha, quis fuder de hidromassagem Pra piscina ou laxa, pra piscina ou laxa, novinha safadinha, quis fuder Caralho, que pedrada, essa daí tá um absurdo, esse é meu mano Kiparesma Convoquei uma mina para minha base, posta meu ao vivo que está à vontade Saindo da praia pra entrar, uma saia de foto na piscina, direto pra lá Tranquila, tu é Patricinha, vale de favela, tem lance e balinha E pra completar o uísque, tequila, sempre bem trajado, cabelo cortado, ela rei Com pai ou menor, tá joado, novinha safada rola, se essa escolhe que tu quer pode, fica à vontade Pra piscina ou laxa, pra piscina ou laxa, novinha safadinha, quis fuder de hidromassagem Pra piscina ou laxa, pra piscina ou laxa, novinha safadinha, quis fuder de hidromassagem Voz xinxê não vai mais se chamar aqui em quaresma, Voz xinxê vai se chamar o brapo O brapo do Youtube